O Mila vai jogar com Rossi, um, Panucci, dois, Parézio, capitão, número seis, Costa Curta, número cinco, e Maldini, número três, Dessaí, número oito, Albertini, quatro, Massaro, dez, Bonadoni, sete, Papã, nove, Raducho, e o onze. O técnico é Capelo, o São Paulo, futebol clube que está batendo bola no estádio, e é bom a gente lembrar agora que a partida se terminar empatada no seu tempo regulamentar, teremos uma prorrogação de trinta minutos, e persistindo o empate na prorrogação, nós teremos a disputa de penalidades máximas. O São Paulo treinou muito penais aqui em Tóquio, e o Milan, para que vocês tenham uma ideia, o último penal que o Milan teve a seu favor foi no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa e três. Portanto, em caso de ir para penais, o São Paulo acha que tem muito mais chance do que o Milan. Aí está o técnico Capelo, que conseguiu, Luciano, não esperar uma consulta que o Milan teria feito ao EFA, para saber se o Savicevich tinha que cumprir uma pena, porque ele tinha sido expulso no jogo Estrela Vermelha e Olímpia. Ele aproveitou essa consulta e fez o treino secreto do Milan e tirou o Savicevich, porque ele está brigado com o Savicevich. E ele acha que o Savicevich é um grande jogador para a plateia, mas para o time, não. Ele fez o treino secreto e tirou o Savicevich do jogo, inclusive do banco. São Paulo, sete, Capu, dois, Valver, três, Ronaldo, quatro e André, seis, Doriva, cinco, Dinho, oito, Leonardo, número dez e Toninho Cerezo, número onze. Miller será o atacante pela esquerda com a número sete e Palinha será o atacante pela direita com a número nove. Do alto dos seus sessenta e dois anos de idade, o técnico Telê Santana estará dirigindo o São Paulo, que busca o bicampeonato mundial. O árbitro da partida será o francês Joel Quiniu, que é um bom juiz e em função até da desclassificação da França, ele pode ser um dos árbitros principais da Copa do Mundo, ele vai fazer a avaliação agora em Dallas de 14 a 18 de março, quando todos os juízes da Copa passarão por uma avaliação, e ele tem muita experiência. Agora, ele apitou o jogo Brasil e Argentina na Copa do Mundo da Itália, quando o Brasil foi desclassificado com aquele gol de Canija, e teve aquele pênalti do Miller que foi muito discutido se foi ou não. São Paulo pronto, Juninho é a arma secreta de Telê, ele está no banco. Juarez Soares, tudo pronto aqui, São Paulo e Milan, e aí Juarez? Uma saudação a todos os amigos da Rede Bandeirantes. A nossa expectativa e a nossa preocupação maior foi devidamente esclarecida na transmissão. Isto é, se o São Paulo estaria suficientemente descansado para a partida de hoje. Está, o time está muito bem preparado, com exceção de Jura que se contundiu. Ora, o São Paulo descansado, o São Paulo tranquilo para essa partida, joga de igual para igual com qualquer time do mundo, seja Barcelona, seja Milan, seja Juventus da Itália, seja qualquer time. Agora, é preciso que num jogo destinar, se sobe muito, mas muito cuidado nos primeiros minutos. Depois que o time entrar no ritmo da competição, aí é outra coisa. São Paulo tem condições de ganhar o jogo, por que não? Vai começar em Tóquio, o São Paulo rumo ao V. É o futebol do Brasil, representado pelo São Paulo Futebol Clube, de norte a sul, leste a oeste, o Brasil em verde e amarelo. Tricolor começa o jogo em Tóquio, lá vem o Milan. Aquilo que já instalou o papai, Ronaldo tirou dali. Uma saudação a você de todo o Brasil, que está com a Bandeirante. Olha o time do Milan. E a primeira falta do jogo, que favorece a equipe do Milan, são os primeiros instantes direto de Tóquio para você, nessa grande decisão. Amanhã tem Palmeiras e Vitória, o primeiro jogo, com cobertura completíssima da equipe de esportes da Bandeirante. Toda a sua área operacional, técnico, do trilho, o helicóptero de Pascoal, tudo isso já está deslocado, deslocado para Salvador, a nossa querida Salvador. Só acabou a representação do Milan. Ronaldo. Esse número oito aí é o De Sey. Albertini. A descida do Massaro é boa. Melhor o corte do zagueiro central, Valder, do São Paulo. Do lado esquerdo, o Maldini. O Milan vem com tudo nesse início de partida, conforme o Juarez estava prevendo. Até agora o São Paulo não passou do meio de campo. O arremesso lateral é para o time Tricolor do Morumbi. Ficava lá o papão, observando. Levantou o solinho, o Cerezo. Foi empurrado. Foi empurrado pelo Capitão Marese, do Milan. Parece que sentiu um pouco a perna ali, o Marese, nesse choque com palinha. Veja aí o Capitão. Não é mal sentir, não. 0 a 0 a imprensa do Brasil em peso aqui no Estádio Nacional de Tóquio. E junto com elementos de rádio também. Então não... Não fico muito preocupado. Não fico em vasa, né? Fala, Jarezo. É o seguinte. Uma possível contusão do Marese transtorna completamente o time do Milan, hein? Primeiro. Ele é que comanda a linha de impedimento. Ele vai gritar para o Milan sair e ficar impedimento. Segunda. Moralmente, ele é o cara que comanda o time. Foi dar um pontapé no jogador do São Paulo e se machucou. São os primeiros instantes. 2 minutos 47 segundos. Nesse primeiro tempo, 0 para o São Paulo, 0 para o Milan. André. Panucci cortou. Recuperação do Ronaldão. Ele de novo o Capitão do São Paulo. Cerezo. Milha. Vez a volta, Milha. Bom toque para o Leonardo. Parece que agora sim o São Paulo de pós-de-bola começa a tocar pela primeira vez. Dinho. Lado, lado, direito para o Capu. Bom, a pinta de Capu. Contra dois jogadores. Domina a cobertura feita pelo Mataro. Mas ganhou a pós-de-bola o time do São Paulo. Jogadores italianos do treinamento de ontem mostraram que não tem essa habilidade toda. São um pouco duros. A pinta do Capu mostrou isso. Olha o Capu. Se chegar, pode complicar para o Milan. Dominou. O Valverde sai o cruzamento, mas já marcava o ato francês. A falta, a carga do jogador do São Paulo. E o Barretti está aí reclamando, hein, Eli? É verdade, Luciano. O jogador Barretti já se recuperou daquela pancada. Ele está jogando com a camisa para fora do calcão. O ato deve adverti-lo. O Milan está certo. A falta existiu no jogador Maldini. Falta de Capu em Maldini. Sai jogando o Milan. Deu a falta do jogador Papã. Que favorece a representação do São Paulo. Sobrou o Valver Curso. Virou mal o Valver, hein? Deu de presente essa bola para a equipe do Milan. Zero para o São Paulo, zero para o Milan. Sobeu o arremesso aí. Isso, a sobra do São Paulo. Palinha. Palinha. Vamos lá, Capu. Vai embora. Três a cobertura. O terceiro chegou, parece também. Dois jogadores. Ronaldo, Valver. Não dá para brincar aí, não, hein? Ronaldo. Leonardo. Ronaldo. Dá um sol bonito, gostoso aqui em Tóquio. O lançamento do Capuão do São Paulo Futebol Clube para Palinha. Vamos ver a sobra do meio-campo. Chegam três italianos. No carrinho, o Ronaldo cortou, mas o diesel falta, hein? Ele é sempre um pouco como faltosa. Entrada do Ronaldo e foi na bola, ele. Foi na bola. O jogador Ronaldo não tinha falta nenhuma. Inclusive, o jogador do Milan, que estava mais perto do lance, estava um pouco longe, Luciano. Está em interpretação do juiz francês, hein? Lançamento de Maldini. A bola é tocada pela linha de lado. Arremesso lateral para a representação do Milan. Mas o São Paulo precisa tomar muito cuidado. Se o Ronaldo dá um carrinho de frente, longe do adversário, ele marca a falta. Seu Joel Tiniu, você imagine se um jogador do São Paulo der um carrinho por trás, hein? Isso aí é uma advertência que está sendo feita ao jogador do São Paulo. Raduccio. Raduccio. O Raduccio é... Parou a bola com a mão, ajeitou a bola com a mão. Raduccio é o jogador da Romênia, foi artilheiro do Brescia e foi contratado pelo Milan e está substituindo hoje ao Sabicevic. Lançamento lá para o Milan, descendo pela meia-esquerda, a pós-tebola é para a representação do Milan, costa curta. Vai para os braços do Rossi. Amanhã tem a melhor cobertura da primeira partida da final do Campeonato Brasileiro de Futebol. Direto de Salvador, para você, vitória em sociedade esportiva palmeiras. E começamos com o italiano Inter e Santoria. Vamos ver o lateral esquerdo, Maldini. Maldini chegou ali para o lado esquerdo. O Desaí está ali um pouquinho mais à frente no pivô da Intermedade. Chegou, está aí, dominou. Mas também deu de graça essa bola para a equipe do São Paulo. Acontece que o gramado, apesar de ser um primor, a grama parece que faz a bola correr um pouquinho mais do que o normal, viu? Foi observado ontem no treinamento pelos jogadores do São Paulo. Você bate na bola com uma certa velocidade, uma certa força, mas a bola toma uma força. E ganha uma velocidade, né, Ronaldo? Vai para o Zé. Será que ninguém avisou? Zé, ele não viu que um jogador domina ou ele? Eu acho que ele não viu. O Ronaldo tocou a bola para ele, estava livre, livre. O Rato Schoel foi em cima dele. Eu acho que ninguém avisou, ele não viu. Pode brincar, não. Não, numa partida dessa em que o detalhe pode definir o título mundial. Zero para o Milan, zero para o São Paulo. Bem, Toninho, Cerezo, bem com palinha. Milha, Cerezo, derrubado por trás. Podia tomar o Dessaí, poderia tomar o cartão ali. Já cobrou Dinho. Cerezo. Usando as laterais do campo. Cerezo está pela meia. Lançamento foi bom para ele, daí para Cafu. Se quiser, Cerezo de novo. Boa pinta do Cafu. Prendeu. Levou de novo, agora se encosta o lateral esquerdo do Maldini. Primeiro grande momento do São Paulo, hein? Ronaldo. Do lateral, tem que chegar primeiro. Ganhou Dinho. Cafu estava por ali, aparece bem o jogador Maldini, tocando um pouquinho mais atrás. Nove minutos deste primeiro tempo, zero para o São Paulo, zero para o Milan. Valber. Tem ali atrás, completamente solto o Dinho. Na indecisão, Dinho. Juntamente com o jogador Doriva. Ronaldo. Virando o Valber. André. Olha aí o Ronaldo. Apenas observou a saída com o arremesso lateral para o time do São Paulo. E foi marcar ali exatamente o Raduchoio. E o São Paulo não pode brincar e atrás não, hein? Doriva. Miller. E atrás. Miller. Desse aí. Mais uma falta que favorece o time italiano rapidamente cobrado, mas a bola estava rolando. Não valeu. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Bem colocado o Zé. E na primeira bola do Raduchoio. Bem colocado o Zé. Não pode deixar chutar, não. Vem de novo o Milan. Capul domina bem para o time do São Paulo. Ganha o arremesso lateral. Juarez. É perigoso esse time do Milan, hein? É, o São Paulo não vive um bom momento na partida. Não consegue dominar o meio de campo. O Milan tem quatro jogadores no meio de campo que dominam o jogo. Ronaldo sai para defender todas as bolas. Eu estou com muita preocupação com o Valver. Aqui atrás ele tem que jogar sério. Quando ele avançar para o meio do campo ele faz graça. Aqui não. O Milan está dominando o jogo. Ia tentar o São Paulo, mas a falta é cometida em cima do Cafu. O Cafu que já não estava bem. Com essa pancada que tomou aí com os seus 1,77, 73 quilos e 23 anos de idade. Mas está refeito já, hein? Olha o lance aí. Lançamento lá para a grande área. Deu a impressão que ia passar pela bola o Panotti. Está impedido, está impedido. O São Paulo tem que tomar cuidado com essa jogada, hein? E o São Paulo não treinou essa saída de bola, não? Trenou sim. O técnico Telê enfatizou bastante essa saída do time do Milan. E com relação ao Cafu. O Cafu está jogando sem muito movimento do seu lado direito. Porque ele se contundiu na última partida contra o Palmeiras. Ele já fez tratamento aqui durante todo o tempo, mas ele está com o ombro dolorido ainda. Chegando aí, chegando, Rado Joio. Mas a bola sai a tiro de meta para o São Paulo Futebol Clube. André. André. Tem ninguém no campo de ataque do São Paulo. Foi para a cobertura, exatamente, corta a curta. Rossi. Fala em campeonato italiano, nesse domingo, Inter e Sampdoria. Na abertura do show do esporte. E já completa a cobertura direto da Bahia. Vitória. Está grande surpresa, agradabilíssimo. Vitória na final, enfrentando o Palmeiras. Torcedor baiano está sorrindo em todo o mundo. O que tem de baiano aqui em Tóquio, querendo saber do Vitória? Brincadeira. Contou o Bares. Ronaldo. Desça aí. Lateral esquerdo, o Maldini. Juntamente com o Massaro. Na frente ficam apenas o Papam, número 9. E o Radu Shoyo. Aqui na esquerda, André. Toalhinho Cerezo. Não, 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 não. Papam. Zicou Leonardo, o próprio lateral direito carimbou. Panucci. Ronaldo. Por enquanto está perfeito em cima da marcação de Papam. André. O mesmo que aconteceu com o Italiano, aconteceu com o André. Valder. Olha quem vem de trás. A trave. Pega a Mila Grossa. Vezete. Oh, meu Deus. Uma bomba de Massaro. Parece que hoje a Sochi está do lado do São Paulo, mas não pode abusar. Não pode abusar. E ela bateu nele e não entrou. Tem goleiro. Se bate e entra ele. É verdade, Luciano. Pelo menos com sorte. E a gente pode dizer que o São Paulo está... O chute primoroso do jogador Massaro. Ele pegou bem na bola. E o Zé que teve muita sorte, graças a Deus, para o torcedor do São Paulo. Permanece zero para o São Paulo, zero para o Milan. Mas, mas que coisa impressionante, hein? O que acontece é que o São Paulo não tem um pivô nesse meio de campo. Porque o Milan tinha muito receio do toque de bola do São Paulo. E esse toque de bola do São Paulo não saiu até agora. O Dinho não é de toque. O Doriva não é de toque. Quem teria que ser? Seria o Toninho Cerezo. Como quem diz? Me dá a bola aqui que eu vou botar a casa em ordem. São Paulo não consegue fazer isso. A bola bate e volta, bate e volta. E na primeira bola pelo alto, o Valder bateu cabeça. Quase que saiu o gol. Lá para a grande área, dois São Paulinos. Tem que tirar dali, Leonardo. Eu não sei se você está observando ele daí. Mas a câmera deu um close no goleiro. Detch que está com o olho como se tivesse tomado um direto do Tyson. Tyson não, porque ele está preso, né? Mas do todo duro, né? É, pode ser do todo duro. Mas eu estava olhando, Luciano. Parece que ele está com os dois lados. Com os dois lados. E eu comecei com o Zete e ele não tinha nada. Eu comecei com o Zete antes do jogo e não tinha nada na vista. Não tinha problema nenhum. Depois dá uma perguntada aí para o pessoal de São Paulo. Porque eu tenho a impressão que ele passou o mesmo... O mesmo creme que os jogadores do futebol americano colocam para tirar a claridade. Vem de novo o Milan. Zero para o São Paulo, zero para o Milan. Mataram. Fintou, foi derrubado. Foi derrubado. Falta que favorece a representação do Milan. Nas proximidades da grande área. Até agora, só deu o Milan na partida aos 16 minutos e 26 segundos. Vamos ver a barreira do São Paulo. Dentro ali da grande área. O Palinha fica conversando com seus companheiros. A barreira é formada pelo Zete. Está aí a cobrança. Mas não vale absolutamente nada. Já que ele cobrou rapidamente. Jogadores do São Paulo têm que ficar atentos aqui. Um pouco mais atrás. O Dona Doni. Dona Doni está colocado ali. A falta é ensaiada. Massaro também perto da bola. O lateral esquerdo, o Maldini na barreira. Tiraram o Maldini da barreira. E o Gil chamou a atenção da barreira do São Paulo. Muito catimbado essa cobrança de falta para a representação europeia. Passou, Zé. Pega bem, Zé. Aquecido o Zé que está, viu? Lançamento aí para a representação do São Paulo. A bola acaba saindo. Devolução para o time da Itália. Marese. O Albertini está ali um pouco mais à frente. Vai fugindo pela meia esquerda. Massaro. Boa antecipação do Cafu. Domina bem para o time do São Paulo. Tem o Cerezo. Está indeciso aqui do lado esquerdo. O Miller. Está faltando um pivô ali também, hein? André. Deu falta em cima do André. Já cobrado ali pela meia direita. O juiz francês faz questão da posição da bola, hein? E vai irritando um pouco os jogadores. É a decisão do título mundial Interclube São Paulo e Milan. Valder abriu. Cortou lá atrás o jogador Massaro. Vem embora, vem embora. Radu Xioi. Olha só, olha só. Quem vem de trás chegou. Desça aí. Donadone. Desça aí. Tinham três jogadores do São Paulo na marcação. Dificultou um pouquinho, né? Tem que apertar um pouco mais. São Paulo tem que correr um pouco mais, hein? Maldini. Radu Xioi. Massaro. Albertini. Está tocando bem a bola do time da Itália. Miller. Conseguiu pegar uma. Vai embora Miller. Mas saiu. O arremesso para o time do Milan. Ontem no bate-bola nós percebemos a grande diferença entre o futebol sul-americano e europeu. O Milan não conseguia tocar a bola. Então o que faz esse time? Ele joga dois toques. Domina e passa. Domina e passa. Dificulta a marcação do São Paulo. Como o Milan não é um time genial no toque de bola, ele é prático. E dificulta a marcação do São Paulo. Você pode reparar. O jogador do Milan dominou, tocou. Dominou, tocou. Capu. Bom lance individual do Capu. Já mostrou que está bem no jogo. Virou o Cerezo. Vai para o lateral esquerdo. André. Vamos ver quem entra. Cerezo está penetrando o Capu do lado direito. A bola vai chegar no Capu. Bom lance do São Paulo. Cruzamento. A bola no gol do São Paulo. Gol! Gol do São Paulo! Balinha! Na primeira mercida do Fricolor. Vamos ver que Balinha, que Balinha! Tudo certo e o São Paulo vai para o primeiro instante. Balinha! 1 para o São Paulo, 0 para o Milan, Elis! E a jogada que o Capu fez e o cruzamento da bola para ele foram fundamentais para esse gol. Capu meteu a bola para o Balinha vindo de trás. Aliás, isso tem sido feito muito no treinamento. E o técnico Tener tem muito a ver com esse gol. Grande gol de Balinha, 1 a 0 no Estádio Nacional aqui em Tóquio. Na frente, o futebol do Brasil. 1 para o São Paulo, gol de Balinha. 0 para o Milan. Jorei! No melhor momento do Milan na partida, o São Paulo acertou a jogada e o gol saiu. Agora vamos ver, né? Tem que aguentar esses minutos de qualquer maneira para depois jogar em cima do desespero do Milan. que vai ter que mudar a sua maneira de jogar. Vai ter que vir agora com o ataque de qualquer jeito. Na marca dos 21 minutos deste primeiro tempo, São Paulo está na frente em Tóquio. André. Torcida Brasileira aqui em Tóquio fazendo uma festa danada e você revendo o gol. De todos os ângulos. Dinho. Daí o Balinha. Capu. Vai embora. Capu levou a marcação do Maldini. Ele está impossível hoje. Capu joga uma grande partida. Tomou uma cotovelada, ele. Tomou uma cotovelada, sim. E olha, vou dizer uma coisa para você. A falta foi do Maldini. Começou o lanche com a falta do Maldini no Capu. Depois do Capu fez falta no Maldini. E levou ainda uma cotovelada. E o Milan. Dá a impressão. Sente o gol. Não esperava porque dominava o jogo. E o São Paulo numa descida. Relâmpago. Fulminante. Faz o gol. O Capu carrega o time do São Paulo nas gotas. Todas as jogadas do São Paulo saíram por ele. Em cima do melhor marcador do time do Milan. Que é o Maldini, lateral esquerdo. Jogador super experiente. E é por lá que o Capu jogou. Que o Milan tem um defende. É um time alto o suficiente. Acha que nunca o adversário vai passar. Capu passou na primeira, passou na segunda. Na terceira saiu o gol. Tanto que o Maldini, que é um jogador super experiente, apelou contra o jogador Capu. E o juiz não falou nada. Não é bom sinal isso não. Além do problema do Capu de ter levado a cotovelada, ele está com um problema no ombro. Ele chamou o doutor Sanches e mostrou o ombro. Que realmente ele está sentindo um pouco. Pode ver, Luciano, que ele está com a mão presa. A altura do tórax. Está realmente sentindo. Olha o Milan. Assustando a bola. Sai pela linha de fundo. Vai dar escanteio, bandeira. Quando chegava com o perigo, o Papam. Já volta Capu, hein? Fez a repetição, cruzamento feito daquele lado ali. Exatamente pelo Albertini. Escanteio para a representação da Itália. Um para o São Paulo. Gol de palinha. Zero para o Milan. Bom ver o escanteio aí. Donadone bateu. Na subida de 1-3 São Paulinos. O tiro. Passou a direita, mas houve desvio da zaga. Houve desvio da zaga. Escanteio que favorece a representação do Milan. Tem que ter calma. Não adianta se apavorar não mesmo. Porque o São Paulo tem aí o placar de 1 a 0. E foi escanteio. A câmera é clara. Neste domingo, para você, total cobertura. Como sempre, da equipe de esportes da Bandeirantes. Direto de Salvador, na Bahia. Vitória e Palmeiras. O grande jogo deste domingo. Dá para a grande área. André. Lateral esquerdo. São Paulo desviou. Colocou pela linha de lado. Tem que tirar essa bola daí, hein? Está muito tempo rondando a grande área do São Paulo. Isso. Dá um bico para frente, Leonardo. Está certo que não tem ninguém do São Paulo. Vai saindo ali o hot. Luciano. Pois não, Eni? Quando você quiser, o Otávio Muniz tem informações da Bahia a respeito do brasileiro. Está aí a falta que favorece a representação do Milan. Daqui a pouquinho, numa bola que sai, nós vamos até a Bahia com o Otatá. Aqui, um para o São Paulo. No gol de Palinha. Zero para o Milan. Cruzamento. Fechado impedido. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Não precisa ficar nervoso. O Papanda dizendo que não, mas ele estava completamente impedido. Vamos ver o São Paulo. O Miller vai lá para a grande área. Cruzamento. A bola é tocada pela linha. De lado favorece o tricolor do Bonobí. Um para o São Paulo. Zero para o Milan. André. Leonardo está ali. André vai embora. Vai embora. Entre dois. Não houve nada. Cortou dessa aí. Valver vem. Dinho. Isso. Bom toque de bola do São Paulo. Bom toque de bola. Não exagera. Foi só elogiar que houve exagero. Foi tapu para a bola como é que falta. O time do Milan está irritado. Daqui a pouquinho o Tata trazendo as informações diretas de Salvador. A grande decisão Vitória e Palmeiras. Mais uma falta que favorece o time do Milan. Olha o Tete lá em cima. Pega bem. E caiu no calcanhar ali do jogador do Milan. Tata. Vamos às primeiras informações. Rapidinho Tata. Bem Luciano. O Palmeiras chegou aqui numa grande festa. O time está pronto. E aquele que a gente está acostumado a ver jogar completo com o Evair, Edmundo Edilson. Que fez muitos gols dessa maneira pelo campeonato brasileiro. 100 mil e 36 ingressos vendidos, Luciano. E a renda vai ultrapassar os 163 milhões de cruzeiros. E aqui em Salvador, ninguém acredita que o Vitória perca o jogo de hoje. Porque o jogo é daqui a 14 horas para o Palmeiras. O jogo começa às 5 da tarde na Ponte Nova. Muito bem. Todo mundo pronto aí a postos. O comandante Paulo Mazurek com o nosso helicóptero de Pascol também está por aí, né Tata? Está tudo pronto aqui, Luciano. Está o Silvio, já está. O Silvio, inclusive, já dissemos até para ele dormir, para ele se preparar. Está o Gilson, o Zanfolinho, o Oliveira, o comandante Paulo, nossas câmeras. Tudo preparado aqui para a decisão. Muito bem. Agora vamos acompanhar essa decisão. São Paulo vai ganhando 1 a 0 gol de Palinha. O lateral esquerdo, o Maldini, está ali. Massaro. Passou bem pelo Dinho. Desça aí. São Paulo está tudo aqui atrás. Vai viver esporadicamente de contra-ataque. Pelo jeito, Dinho. Cereza ia cabecear. Nenê está no banco. São dois São Paulinos. A bola estava lá em cima. Está certo o francês, dizendo que eles se chocaram. Agora não. Agora deu falta e já está valendo. Atenção, rapaziada. Olha nessa bola aí que a coisa é brava, hein. Massaro. Ganha o arremesso lateral para o time do Milan. Vamos caminhando para a marca dos 29 minutos e 4 segundos em Tóquio. São Paulo à frente. O Brasil vai vencendo. Aperta Palinha. Aperta que o Barese. Tinha que dar nessa na maluca. Deu de presente para o André. Tem que sair rápido o São Paulo. Leonardo. Bom lançamento para o Miller. Mas a antecipação é do Albertini. Linha voltando. Bandeira marcou posição irregular. Juarez. A minha impressão é que o Bandeirinha errou pela primeira vez no jogo. O São Paulo continua sofrendo no jogo. Só que está com a zero na frente. Então agora o São Paulo está incomodado na partida. Mas está na frente no marcador. Então é só apertar a marcação. Agora o que não pode é a bola bater e voltar muito do jeito que está acontecendo. Donadone. Chegou. Ronaldo cortou a cobertura do André. Eu acho que a hora que caiu um ano a mano com o Bares e o Miller. É a grande chance do tricolor do Morumbi fazer o seu segundo gol. Daqui a pouquinho eu quero ouvir como está a Avenida Paulista que acompanha a Pantheirantes. 1 a 0 São Paulo na frente. Daqui a pouquinho o Bercone vai dar uma rápida pincelada. Está aí o time da Itália chegando. Capu cortando. Palinha sai com ela dominada. Terezo. Palinha. Palinha. Onde está bem no jogo? Levou vantagem. Tomou o pau ali mas levou vantagem o São Paulo. André. Isso pela meia. Terezo. Palinha. De primeira. Vai embora. Acredita André. Acredita. Do lado esquerdo para o Miller. Vai chegando o São Paulo. Passou o André. Cruzou o Miller. E pega o goleiro do Miller. Vamos lá. Bravo! 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 Daisy Cooper lançamento do Zepo Bom pozwell Miller Desce aí, subiu de cabeça, cortou Papam fugia sem a bola Quem está na marcação, manda lançamento Þa 아니에요 Dona Doni Quase de que o Milha chegou primeiro que o Bares Bola do Milan Vamos caminhando para 32 minutos 40 segundos Neste primeiro tempo direto de Tóquio para você 1 a 0 para o São Paulo, gol de Palinga Olha o giro para a grande área, do lado esquerdo o Massaro Passou pelo Capu Não houve nada, diz o francês E não houve absolutamente nada Capu Tóquio, se quiser de novo o Capu Do lado esquerdo aqui para Leonardo Com liberdade, o que é coisa rara Tentativa com o Milha De novo o Leonardo Aí só tem São Paulino Dinho Cerezo Capu Cerezo Bem, Cerezo Do lado esquerdo o Capu está completamente livre lá pela direita Doriva Valder se tranquiliza o São Paulo Bem, Palinha Que toque sutil, bonito o Leonardo Milha Vai passando o André Aí fica melhor para trabalhar Valder Boa bola para o Palinha Valder fechou Mal passado ele pensou que ia entrar o Leonardo Tirou Donadone Ronaldo Tem três São Paulinos Miller Bom toque de primeira Valder Isso, de pé em pé Leonardo Está bem o tricolor Vai administrando bem esse 1x0 Virando Valder Miller Vai ganhar o arrevesse lateral para o time do São Paulo Nas proximidades da linha de fundo Na marca dos 34 minutos 30 segundos Capelo está aí de pé E o Miller dizia que o São Paulo não ia resistir os primeiros 20 minutos Valder Ronaldo Dinho Vai para Toninho Cerezo Quem pode fechar daquele lado é o Capu Mas está mais para o Rossi Muito bem Um para a representação do São Paulo Gol de Palinha Zero para o Miller Bares Desça aí Vamos ver o Massaro que fecha pela meia esquerda Cerezo apenas fez a proteção ali Desça aí Ronaldo pode sair jogando Tem ali o Palinha Facilita o Bares Vem cruzamento aí Vem cruzamento O Zé Só deixa passar Tiro de meta para o São Paulo Vem cruzamento aí Apoi Vem cruzamento aí O vaidon Apoi Vem cruzamento Olha o Milan, Ronaldo, esplêndido, Ronaldo, esplêndido, Ronaldo, de novo São Paulo, de novo São Paulo, vamos ver quem fecha ali pela meia esquerda, mas aparece cortando para a representação do Milan, o jogador corta a curta, cobertura do Valder, coloca para fora. Chegamos a 36 minutos 22 segundos no primeiro tempo. Nos últimos minutos o São Paulo deu aquele toque de bola que tanto o Milan demia e que a sua torcida tem a esperança. É esse toque de bola que vai fazer o São Paulo conservar esse time do Milan e chegar ao título. O time do Milan é um time prático, mas é um time grosseiro. Cobrança que favorece a representação do São Paulo, já dentro do campo de ataque tricolor, 37 minutos, dá para você ver direitinho como é que está o estádio nacional. Bonito, hein? É um estádio que foi feito para a Olimpíada de 1960 e até hoje é moderno. Para ver como é que eles estavam avançados em 60, né? Há 33 anos. Cobrou o Leonardo. Donadoni. O Abdi já marcava a falta. Papão. Recebe falta do jogador do São Paulo, que é o Doriva. Cobrando para essa curta, para deixar ali, deixou para o Donadoni. Passaram. 1 a 0, São Paulo. A do Shoyo. Está impedindo, bandeira marcou desse lado aqui. Eu sinceramente achei que o bandeira errou, viu? Dessa vez ela errou. Devolução para o goleiro Zete do São Paulo. Amanhã, cobertura total. Quer dizer, neste domingo, cobertura total direto de Salvador, Vitória e Palmeiras. Balinha dentro da grande área, subindo ali com o jogador Maré. Estava um pouquinho fora da grande área, mas a bola ficou fácil. Ronaldo. Está imbatível, Ronaldo. Palinha. Boa bola de primeira para o Willer. Ganha o arremesso, mas deu a falta o árbitro francês. O francês marca muita falta na intenção, viu? André. O que não é muito raro nos árbitros hoje em dia, não. Mas ele marca muito na intenção, como marcou no carrinho do Ronaldo. De frente, logo no início da partida. André. Milha. Olha o Ronaldão. Está numa fase extraordinária. A do Shoyo. Escorregou, ganhou. Doriva. Nossa Senhora, a bola foi presa pelo jogador do São Paulo e o Apto Marcó. Está aí a cobrança rápida para o time italiano, Maldini. Lá para a grande área, ficou fácil, tranquilamente para a Zete. Um para o São Paulo, gol de Palinha. Na marca dos 19 minutos, zero para o Milan. Vamos caminhando para os 40 minutos desse primeiro tempo. Virou, virou o Cafu. Tirou o Panotti. Apertou e fez a falta. O juiz não deixa passar uma, viu? Barézzi. Tirou, tirou. Tirou. Levantou Doriva Miller e ia correndo, recebeu falta também, hein? Ah, essa vez o juiz errou. 40 minutos, 26 segundos, Ronaldo. Dinho. Olha o Leonardo, sai bem. Se tocar, bola a bola para o Miller. Vamos ver o Palinha daquele lado, o Miller no mano a mano. Capricha, Miller. Capricha, Miller, para quem vem de trás para André. Cruzamento na direita, seria para o Cafu. Massaro cortou, mas errou. A chance aí do Palinha. Cerezo. Daí para o Cafu. Disse aí o cruzamento, chegou o Maldini. Cafu não consegue evitar. Tiro de meta para o time do Milan. 41 minutos e 20 segundos deste primeiro tempo. Bem-vindo o Milan. Desça aí. São Paulo com a poste de bola. André saiu da bagaçã do desça aí. Telegrafou para o Dona Dona, né? Foi buscar. Bem, Ronaldo. André. Nessas pintas, o Tele Santana quase sai do banco ali e vai falar coisas do ouvido do André, né, Joane? Isso é um lado positivo que mostra que o São Paulo colocou os membros no lugar. Agora é muito perigoso, porque um erro desse pode complicar a vida do São Paulo, né, Luciano? Desnecessário, aliás. Leonardo partiu para a grande área. Saiu o goleiro, é o Rossi. Dona Doni. André. Miller. Boa bola do lado de lá. Costa curta e com ele o lateral esquerdo, o Maldini. E o Marese já comandava ali a linha de impedimento, hein? O Zé que é obrigado a sair aqui para evitar o escandeio. Agora chuta logo essa bola, né, Zé? É. Pé esquerdo dele não é o legal. Pé esquerdo. O Zé que vai ficar tranquilo? A supporting a sua bola, né? AS kla a bola! Ásao! Albertini, Donadoni, bom corte do Dinho, Baresi, costa curta, aperta Miller, a costa aperta Miller, a bola é brasileira, a bola é brasileira, só apertar o Minas, por incrível que pareça, sentiu o gol, sentiu muito, nós tivemos três etapas diferentes, o Milan saindo no sufoco, para cima do São Paulo, meteu uma bola na trave, quando o São Paulo vivia um momento ruim no jogo, fez o gol, o Milan sentiu o gol do São Paulo, e o São Paulo começou a se sentir melhor no jogo. Olha o Milan, mete, preativamente colocado, mas papam, foi egoísta, se ele toca do lado de cá, para Arrado Shoyo, para a felicidade geral, papam quis fazer o gol, Zé que pegou outra vez, permanece um para o São Paulo, zero para o Milan, Tolinho Cerezo. Isso, Tolinho, Palinha, Palinha terceira de Calcanhar, agora o Tessaí já percebeu, né? Daí a representação do Milan Combarese, vai terminar o primeiro tempo em Tóquio, 44 minutos, 1 a 0 para o São Paulo, o Brasil vai ganhando, vai terminar o primeiro tempo em Tóquio, num grande gol de Palinha, aos 19 minutos. Devolução ali do Zé. Torcedores São Paulinos, fanáticos com o meu querido Pedro Eberardi, Eduardo Eberardi, imagina a emoção, nosso querido combate Rolim, Henrique Amaral, Lima Duarte, Juca Chaves, São todos tricolores vibrando com este 1 a 0 aqui em Tóquio, Donadone, 45 minutos, hein? Pode terminar quanto quiser o hábito francês, Capucotó, Massaro, falta dura em cima do Massaro ali, mas deu vantagem, desçaí. Segundo tempo, o Milan vem todo para cima, Massaro. Maldini, Capucotó dominou bem, Palinha, Cereza, Capucotó, Cereza, olha o toque de bola do São Paulo, Palinha para o Cereza, mas a bola acaba saindo pela linha de lado. Arremesso lateral para o time do Milan. E o francês já foi ali do lado, pediu a bola, termina o primeiro tempo em Tóquio. Primeiro tempo, São Paulo, Palinha, ele, 1 para o São Paulo, 0 para o Milan. Luciano, o São Paulo volta sem nenhuma alteração, volta o Milan também sem nenhuma alteração, o segundo tempo é todo de emoção. Vai começar em Tóquio o segundo tempo, Palinha, portanto, falou ao microfone da Rede Badeirantes no trabalho especial do Enico Imbra. Vai sair o São Paulo que fica à esquerda, serão 45 minutos de muita emoção. Começa em Tóquio! Dinho, lançamento na propina, é uma ponta esquerda. Tentou a jogada individual, Milha, recuperação do Milan, nenhuma alteração para esse segundo tempo, hein? Nem do São Paulo, o Zico está aqui ao nosso lado, vamos ver se o Eli consegue trazer o nosso querido Galo. O Galo dá muita sorte sempre ao nosso lado, gostou do primeiro tempo, Zico? Sim, principalmente o São Paulo está em vantagem, né? Apesar de ter forçado um pouco, mas eu acho que o São Paulo se encontrar aos espaços, pode manter aí acertado. Olha aí. Olha o São Paulo na boca do João Milha. Saiu o cruzamento. Leonardo, a bola passa por toda extensão. Sai em tiro de meta o seu amigo Leonardo, hein, Zico? Esse era o gol que eu queria. Saiu o Galo, saiu o Galo. Tiro de meta para a representação do Milan. Joane Soares. É, fica uma indagação. Eu sei que a imensa torcida do São Paulo está dizendo, China, mas que é isso que você está falando? Evidente que todo mundo está torcendo para o São Paulo aguentar esse 1 a 0. Porque o Milha perdido por 1, perdido por 10, né, Zico? Não tem mais nada que perder. Vai partir para cima do São Paulo como está chegando. Então precisa ver se a defesa aguenta, se esse meio de campo ajuda, e se a gente sai para o contra-ataque. Quer dizer, precisa ser a conjunção dessas três forças do São Paulo. Porque esses primeiros 10, 15 minutos vão ser um desespero só. Olha só o time do Milan. Afasta a zaga do São Paulo. Vamos ver, Leonardo. O Milha está um pouquinho mais para o miolo, pelo menos nesse início e segundo tempo. O Juninho continua no banco, não foi acionado ainda pelo técnico Tele Santana. Muita gente querendo. Juninho. Cabu. Dinho. Quarta curta na zaga, juntamente com o Marese. Do lado esquerdo, André. Botou Panucci. Ronaldo, Ronaldo. Bem, Ronaldão. Mas o Álvaro pegou a bola. Pegou, quer dizer, o Ronaldo puxando o jogador do Milan. Falta a favorecer a representação italiana. Já estamos no segundo tempo. Estamos na marca de 2 minutos e 15 segundos. Olha a cobrança de falta para a representação do Milan. Primeiro cartão amarelo, hein? Cartão amarelo para Toninho Cerezo. Cerezo deve ter dito alguma coisa ali. O francês entendeu. Vamos ver a cobrança. Barreira do São Paulo cobrindo o canto esquerdo do goleiro Zé. Está lá o Zé. Donadone levantou. O Miller está lá atrás, hein? Cortou de cabeça. André tirou. São Paulo tem que saber se defender bem nesse início, nesses primeiros 15 minutos do segundo tempo. Amanhã, a Bandeirantes, quer dizer, amanhã é força de expressão, né? Hoje, domingo, para você, a Bandeirantes mostra tudo sobre a decisão. Vitória e Palmeiras direto de Salvador. Santana está para grandear, André. Desce aí, tem dois. Olha o gol! Domina! Quando a Bandeirantes do São Paulo deixou o Massaro livre. Parecia inclusive que estava impedido, mas não estava, não. Um olhando para o outro, o outro olhando para o um. E Massaro empate a Palmeiras. Na marca dos três minutos e quarenta. Uma jogada sem o menor sentido. Combate e rebate danado. Empate o Lina. E o São Paulo que tinha vantagem, Joane. Pareceu de graça essa vantagem. É, esse era o meu medo. Era o medo de toda a torcida do São Paulo, né? Quer dizer, num lance que poderia ter sido imitado, uma bola de cabeça voltou para a área, o São Paulo vacilou e tomou o gol. Agora vou te cortar, meu bicho. Estou meio com medo, né, Lucas? Olha o papai. Ronaldo faz falta. Tirei um pouquinho o Zic. O que você achou disso, Zic? É uma jogada que o Mila tem e usa bastante em termos de 100 jogadores altos. Jogar o lateral na área. E houve uma repartida. Você vê que o francês deu um chute para o alto. E ela pegou o Massaro sozinho. Eu acho que houve uma indecisão ali da zaga. E o Massaro apareceu sozinho e fez o gol. Mas São Paulo tem que se reencontrar. Esse início de jogo era muito importante. Mas eu confio em São Paulo. Vamos ver o abraço de falta para a representação do Mila. Um para o São Paulo, um para o Mila. Vamos ver. Ó. Saiu dela. Tiro de meta para a representação do Tricolor. Um a um. Saiu dessa aí. Bandeirante, o canal da Copa. Toyota Bandeirante, para quem não tem estrada. Devolução feita pelo goleiro Zete. Um para o São Paulo, um para o Mila. Vamos lá, palinha. Vamos lá, canha de cabeça em cima. Tem dois aí. Tem dois impedidos. Tem dois impedidos. O São Paulo precisa saber sair dessa linha de impedimento do Marese. Vai retornando o Tominho, Cereza. E o Tene Santana permanece sentado. Não ficou de pé, não. Saiu o goleirão Zete. Que não pode fazer nada. Botou ali o boné, né? Que o solta contra ele nesse segundo tempo. Cereza. Dingo. Vamos botar casa em ordem. Vamos botar casa em ordem. De um a um. Bola mal passada. Mal passada ficou fácil para Dona Doni. Cruzamento para a esquerda. Não. Falhou. A chance ilumina. Bateu mal para fora. Mas houve desvio quando o Massaro fechava com perigo. São Paulo precisa acordar ali. O ator foi dozinho. Mas ele ainda teve tempo de se recuperar. Impedir que o Massaro fizesse um chute perigoso contra o gol do Zete. Que escanteio foi, Luciano? O Dona Doni veio do outro lado para bater aqui. Vamos acompanhar a Dona Doni que sai lá do lado direito. Vem aqui para o lado esquerdo. Um para o São Paulo, um para o Milan. Olha o desvio. E o Zete não pegou nada. A bola vem aqui atrás para o Massaro. Vai tentar o tiro daí. Abafa, abafa, meu filho. Tira daí. Chama lá o Bertini. Dona Doni. Falta em cima do Dona Doni. Falta cometida pelo Capô. O Milan está com tudo no ataque. Está no mano a mano aqui atrás, hein? Palinha com o Baresi. E o Milha com costa curta. O São Paulo sai rapidinho com essa bola. E pode pegar no mano a mano os dois. E o Baresi, com todo o nome que tem com o Palinha em cima, não sei não. Olha a sobra ali. Dois jogadores do São Paulo. Olha o cruzamento que é feito com o perigo na boca. E o Milan Browner. Que coisa. Agora, se cair no pé do São Paulo. Alguém precisa acalmar o time. Esse aqui é o problema. E a primeira bola não pode sair do pé do Doriva, nem do Nip. Então eles derram o passe. O Milha pega a bola e volta. Olha o Capô. Cerezo. Saiu da marcação. Recebe falta. Tolinho Cerezo. Um para o São Paulo. Palinha. Um para o Milan. Gol de Mataro. Final de contas é a disputa de um título mundial. Olha aí o Juninho. Lançamento na esquerda para o André. Está impedido. Está impedido. O Marese comanda. Ele comanda. Mas o São Paulo, com um pouquinho mais de calma, sai disso, Juarez. Pois é. Essa é uma chance. O São Paulo tocava. Que no mano a mano, a defesa do Milan não aguenta os jogadores do São Paulo. Principalmente o Milha e o Palinha. E o Juninho, quando entrar, porque o Juninho vai entrar no jogo. No mano a mano, ele não aguenta. No drible, não. Olha a cobração de volta para o time do São Paulo. O Tele olhando aí. Já, já, ele vai botar o Palinha, hein? Juninho. Ah, perdão. Juninho. Olha a cobração possível do Milan. Um a um. Lembro porque o Palinha está jogando, né? Doriva. Está mais esperto no jogo, Doriva. Fanote. Saiu o tiro, amortecido, fraco, tranquilo para o Zé. É uma transmissão da Bandeirantes para você direto de Tóquio. Bola mal lançada pelo Zé de graça para a retaguarda do Milan. Seria para o Valder. Capô. Planinho, Terezo. Deu uma pogueira para o Valder. Capô. Doriva. Do lado esquerdo com o André. Chamando o Miller. Foi falta, sim. O Miller foi seguro pela camisa. O hábito marcou antes de receber a bola. Doriva. Coloca um pouquinho mais à frente. Tentativa era exatamente para o jogador Miller. Costa curta conseguiu corrigir. Já se manda a Panucci. Ainda o Panucci. Albertini. Desça aí. Está aqui do lado esquerdo. O Maldini vai chegando. A representação do Mini. Maldini. Desça aí. Quatro seguidores. Capitão Marese. O Milan reflete aqueles primeiros 15 minutos iniciais. Só que ele empatou o jogo. E a falta cometida pelo Dingo em cima do Massaro. Olha a cobrança de falta para o Milan. Ronaldo. Voltou para Maldini. Vai passando o tempo. Com 11 minutos e 17 segundos do segundo tempo aqui em Tóquio. Um a um. Doradone. A virada lá para o lateral direito do Panucci que vai se mandando. Intermediado a campo ofensivo do Milan. Tem que voltar ali um pouquinho para a linha para dar combate. Desça aí. Maldini. Maldini. Chegou tarde para a linha. Maldini. De graça para o Valberto. Sem fazer pinta aí, né? Se perder já viu o que acontece, né? Bom lance, hein? Papã. Cobertura do André. Falta em cima do André. Dura. Falta dura do jogador italiano. E o Valberto já vai lá. Encosta firme no Panucci. Cartão amarelo bem aplicado pelo ápito francês. O Aleito. É, o Juiz marcou bem. Foi a primeira jogada, digamos assim, mais ostensiva da partida. E ele que é um Juiz calmo, está levando bem o jogo. Mostrou acertadamente o cartão amarelo. O diabo é que o São Paulo voltou a marcar muito. E quem marca muito não tem tempo de criar, né? E o São Paulo precisa ser criativo. Agora o Terler vai demorar um pouco mais para fazer a substituição. Por causa da possibilidade da prorrogação, né? Lançamento de Zé. Tocamos de ataque do São Paulo. Saiu Doriva. Procurava o Cafu aqui na direita de presente para a representação e a retaguarda do Milan. Passaram. Está aberta a defesa. O Papão já se mandava, mas... Rago Shoyo. Realmente deu de graça essa bola aí. Cereza. Doriva. Papão. André. São Paulo precisa botar os nervos nos lugares. Palinha, Milha. Olha o Cafu por aqui, Milha. Valga. Esse é o prazer. Desce aí. Lá atrás. Panotti. Já partindo para o campo de ataque do Milan. Na cinta muito larga. Facilitou Cereza ali. Desce aí. Massaro. Luciano Juninho no aquecimento. É, estava na hora realmente do Juninho. Vai para o aquecimento do time do São Paulo. Na marca dos 14 minutos. Vamos ver quem é que ele vai tirar, né, Eli? É, pode sair o Toninho Cerezo. Que é o jogador mais indicado para sair. Porque sempre quando o Tele coloca o Juninho, ele tira o Cerezo. E remorça um pouco o time do São Paulo. Perde experiência, mas ganha inclusive na juventude. Bom, meu, São Paulo. Bom, meu, São Paulo. Com palinha, do Nino vem. Olha lá do lado de esquerdo. Começou a frente. Pintou o segundo. Pintou o segundo. Olha aí. Gol! De São Paulo, o Terezo. Uma grande jogada do São Paulo, que é Brasil. Lula espetacular de Leonardo. O São Paulo passa. Pintou o empate. O Tadinho, o Tadinho, o Tadinho, o Tadinho, o Tadinho, o Terezo. Sobe medida. Dois para o São Paulo. Um para o Nino. Ninguém merecia fazer mais esse gol que o Tadinho Terezo, que é chamado de mestre por todos os jogadores do São Paulo. E todos os jogadores do São Paulo que estão jogando torciam para o técnico Terezo colocar o Terezo nesse jogo. Porque todos achavam que ele tinha que jogar pela experiência. Terezo está aí fazendo o segundo gol num passe sensacional de palinha. E numa jogada brilhante de Leonardo, hein? Dois para o São Paulo. Um para o Milan. Brasil outra vez na frente aqui em Tóquio. Vamos ver o Milan. Falta. Tem que tomar cuidado, né, Joran? É, a confiança que num determinado momento pode ter faltado para o time do São Paulo. Deve ter sido readquirida com esse gol. E rebate essa bola daí, hein? Vamos tirar de lá. Vamos tirar de lá. Olha a marcação aqui atrás. Livre. Foi o tiro exatamente do jogador. Doradoni, olha lá. Dinho. Vai sair o cruzamento aqui da esquerda pelo Massaro. Tá alta, tá alta. Vai saindo do outro lado. Papão, dois, a grande era o Ronaldo. E agora o que é o Zé? Leonardo está daquele lado. Defez um pouco a gasta do Milan. Olha o Leonardo. Uma de nada. Não houve absolutamente nada. Na bola, Ronaldo. Ronaldo joga uma partida até agora brilhante. Há exemplos do que ele fez no clássico contra o Palmeiras. Dois para o São Paulo. Um para o Milan. Vamos ver, vamos ver, Saidinho. Vem, vem, vem. Agora o Palmeiras. Ele tentou entrar pra ficar sozinho aí com o jogador, Milha. Recuperação. Isso, André. Palmeiras, vai você, Palmeiras. Acandida, Palmeiras com o Milha. Fugiu o Milha. Boa bola nas costas. Mas que pena. Chega a quarta curta primeiro. Vai ir pro goleirão, Ross. Palmeiras com o Milha. O Palmeiras com o Milha. Parou-te. Coloceno, eu pensei que... Vamos ver. Vai impedir. Eu pensei que o gol do São Paulo poderia retardar a substituição do Juninho. Mas não. O Teleu já chamou o Juninho pra perto de si. Já conversou com o número 15 do São Paulo. E ele já vai entrar, já já, na equipe tricolor. Recuperação da representação do Milha. Dois para o São Paulo. Um para o Milha. Parece. Deu a falta no Ronaldo, hein? Cobrança para Albertini. Vamos ver o Albertini ali. Dezoito minutos. Agora o relógio cada vez fica mais importante pra você. Lá pra grande área, jogada ensaiada. Sete, pega fácil. Vai entrar Juninho no time do Brasil, no time do São Paulo, Jarei. Eu imagino, Luciano, esse multimilionário time do Milha. Essa defesa forte, esse meio de campo. Brigador do Milha. Olhando pra esse garoto que mais parece um gilatiano. Eles vão dizer, mas que esse menino que entrou aí? E eles não sabem o toque de bola que tem o Juninho. Se ficarem novamente do mano a mão. Olha o Ronaldo. Falou pela primeira vez. Vai espirar o Ronaldo. Eu dizia que é com a entrada do Juninho. Que ele, Palinha e Miller. Passar. Vai sair Palinha, Jarei. Vai sair Palinha. Mas, se ainda assim, o time do São Paulo readquiriu o toque de bola rápido. São Paulo resolve as suas possibilidades de ataque na partida. Se é que esse garoto entre bem, calmo, tranquilo. Jogando o futebol que ele sabe jogar. Inclusive, individualmente. É interessante que todo o banco do São Paulo fica de pé aplaudindo Palinha. No Gataí e Juninho. Vamos para o Milan. Vamos ver o Milan lá durante. Saiu a bola, né, Panucci? Saiu o arremesso lateral para o time tricolor do São Paulo. Volver a cobrança para a representação do Milan. na marca de 20 minutos, 20 segundos deste segundo tempo aqui em Tóquio. 2, São Paulo. 1, Milan. Vai lá para a grande área também o jogador Varese. Não, ficou aqui atrás. 2 da bola. Tirava o capu, hein? 3 agora. Isso, Nenê. Puxa, Nenê. Vem, vem. Vem, vem. Ele, Juninho. Mas é um Nenê, né? Vamos lá, Juninho. Boa tabela. Mais um bandeira. Mas, com posição irregular. Mas, na próxima, já viu, né? Olha aí a representação do São Paulo. Tira o Ronaldo. Daí para Miller. Boa bola, Miller. Chegava Juninho. São Paulo tomou, mas com falta marcada pelo árbitro francês. 2, São Paulo. 1, Milan. E está sentindo a perna ali. O jogador desce aí. E aí, Jorei? Bom, o jogo agora volta àquele estado anterior. Lógico, com a final de Copa do Mundo, Interclube. Só poderia ser, até o rapaz da vaca caiu, virou de ponta cabeça ali. Você vê como é que está o negócio. O jogo é nervoso, sem alternativas. Voltamos àquela interrogação. O São Paulo aguenta esse 2x1 até o final da vacina? Estão aí 23 minutos? Agora, eu acho que tem condições de aguentar. Porque ganhou uma alternativa perigualtíssima para o Milan na saída do contra-ataque. Então, a defesa vai ter que se fechar e vai ter que jogar no contra-ataque. E o Milan, sem alternativa, vai se atirar de todas as formas para o ataque. Bom, vem a cobrança de falta para a equipe da Itália 2. São Paulo, Brasil. Vai ganhando o título mundial Interclube. 1 para o Milan. Vai botar dentro da grande área. Está lá o Rado Shoyo. Panucci. Saiu o cruzamento aqui do lado esquerdo para o Massaro. 2x10, hein? Ele tirou o Cerezo. Completou o Valder. Marese. Nenê. Juninho. Olha aqui do lado esquerdo o Massaro. Massaro. Fecha essa marcação. Dinho não deixa cruzar. Perfeito, Dinho. Ganha esse canto. Veio a equipe do Milan, que tem pressa, perde por 2x1. Jogo já é dramático aos 23 do segundo tempo. 23. Massaro lá para a grande área. Quem vem de trás? Carimba! Doriva! Foi Doriva, não? Foi, né? Doriva, né, Eli? Foi Doriva, sim. A bola bateu na cabeça dele violentamente. A bola bateu na cabeça do Doriva violentamente, Luciano. Eu não sei, não. Ele vai demorar um pouquinho para se recuperar, hein? Que coisa bárbara! Uma bomba de fora que pegou o Doriva. E esse jogador do São Paulo, Doriva, que é o menino que já viveu tantas emoções desse batismo que ele teve no São Paulo, vive hoje a sua maior emoção, tanto que ele sentiu o jogo. Mas ele é um jogador que fisicamente procurou superar a sua contusão e está sendo importante, porque é um termo que eu não gosto. Mas esse é um jogador humilde. Esse é, esse vai dar marcação à sua principal alma, a arma, por isso o São Paulo preparou tanto ele para este jogo, torceu tanto para se recuperar. André, apenas acompanha a saída da bola, remessa o lateral para o time do São Paulo Futebol Clube. Doriva, André. Miller, vamos pegar uma só com o Garese, uma só com ele, que já dá certo, tocou a mão na bola, levou na vantagem do São Paulo. Grande toque, grande toque! Vai você, vai você, vai você, bateu para a bola! Juninho, time do São Paulo, chega rápido ali! É, o Juninho balançou bem, tirou o jogador do seu abrumo e bateu de pé esquerdo, mas ele errou um pouco, Luciano. A bola passou um pouco longe. Mas eu só estou esperando o bando a mano com o Garese. O Milan está caindo num erro aí, deixar no mano a mano o Milha com o Garese. Enfim, problema deles, né? Chegou o Ronaldo, acabou acertando o jogador Donadone. O arremesso lateral para o time da Itália. Dois a um, cartão amarelo para o Ronaldão, hein? Para o capitão. Vinte e cinco minutos do segundo tempo, faltando agora vinte minutos para o encerramento da decisão do título mundial. Dois para o São Paulo. Um Milan. Donadone. Donadone. Isso. Toninho Cereza, um gigante. Impressionante o Toninho. Saiu, saiu. A bola é do São Paulo com o Capu. Vai recolocar o Zé que está ali atrás. Valver, Capu. Não. Passe errado de presente do Massaro. Mas a recuperação é do tricolor do Morumbi. Isso. Vai cá, Juninho. De primeira para o Miller. Mas acontece que o Miller vinha exatamente voltando. O Valver é que estava se mandando. Eu acho que essa jogada aí é a jogada que foi treinada, né, Eli? O Valver ele traz. É, essa jogada foi invertida o lado, Luciano. Essa bola tinha que ser jogada do lado de lá para o Valver entrando como elemento surpresa. Mas o São Paulo está aí, ó. Miller, Juninho. Coloca a frente do Juninho. Vai para a grande área. A Milha está pela meia esquerda. Ele tentou puxar, mas não conseguiu. Na segunda, na terceira, ele chega lá, Jorge. É, esse contra-ataque que eu me referi que era a grande arma do São Paulo a partir da entrada do Juninho. Na primeira ele errou o chute e agora levou um pouco do azar. Mas o Miller já sentiu a barra, hein? Leonardo, do lateral, André. Mais atrás, Torinho Cerezo. Parece que o time do Miller pegou, hein? Juninho, bom passe. Olha o Miller ali entre três jogadores. Deu a pauta! Deu a pauta! É, frontal! Quem sabe vai ir lembrando o ano passado ali. É, e dessa vez, dessa vez o São Paulo tem um ótimo cobrador também como era Raí. Se for para bater com o pé direito o Dinho. Se for para bater com o pé esquerdo o Leonardo. Eles treinaram bastante, com bom aproveitamento durante toda a semana aqui em Tóquio. Na marca dos 27 minutos, 27 e 25 segundos. São Paulo, 2 a 1 na frente. Parece que vem o terceiro aí. Olha a barreira do Miller. Cobre bem, o canto direito o Dinho, o Leonardo, o Leonardo Dinho. Quem vai para ela? Leonardo Madeu! Pega o goleiro! Bem cobrada a falta ali! Bem cobrada a falta, mas o goleiro é muito alto, Luciano. O goleiro Rossi é muito alto e ele foi lá em cima e pegou. Acabou. Domina para o time do São Paulo. A bola acaba saindo e a reversa lateral para a representação do Milan. Maldini. No detalhe para você, o goleiro Rossi do Milan. Dois a um, São Paulo, 28. Cereza. André. Baresi com o Miller. Rossi. Vai, Miller. Vai, Baresi. Bendinho. Desça aí. Parece. Olha o desça aí. Maldini. São dois. De tomar essa bola, Miller. Isso. Deixa correr. O time da Itália já começa a discutir entre eles. E um detalhe, hein? Parece que fisicamente sente mais o jogo do que o São Paulo. na marca dos 29 minutos. André cortou, colocando pela linha de lado. A reversa lateral. Só faltam 16. Agora 15 minutos para o encerramento da partida. Dois São Paulo, um Milan. Juninho. Vai para o André. E a bola de graça para a equipe italiana. Você não está sentindo que o Milan está perdendo o gás, olha aí. É, o time está preocupado também psicologicamente. Porque está com o olho no relógio. Sabe que precisa de uma habilidade que o time não tem. Porque lhe faltam, inclusive, jogadores. E outro detalhe. O que me preocupa é essa saída de bola do São Paulo quando o passe sai errado. Se esse primeiro passe do São Paulo sair certo, o time chega no ataque. Cruzado, é perigoso. Zé Pichai vem. Num toque de cabeça de Massaro. O jogador mais perigoso do time italiano é o Massaro, Eli. É, esse jogador é um jogador de força que já joga há muito tempo no Milan. Já entraram vários jogadores. Jogadores de caríssimo, mas ninguém consegue tirar a posição do Massaro. Juninho, Varese. Sentava Torinho, Cerezo. Bola lançada para o campo de ataque. Ronaldo, Ronaldo. Leonardo. Para o Juninho de calcanhar. Que demensa de jogada, Juninho. Olha o Leonardo. Vai por dentro. Cortou bem. Chegou na linha de fundo. Domina. Vem colocado. Costa curta. Albertini. Essa é do São Paulo de novo, André. Ronaldo. Costa curta. Albertini ali pelo comando. Olha o Massaro. Grande jogada individual do Massaro Papam. Esse que ele sai com o boleto. Isso. Cruzamento perigoso. Está fora. Está fora. Tiro de meta. Mas o Papam cruzou. Quando não tinha mais campo, Eli. Eu também torci como você, Luciano. Para ele sair com o boleto e tudo. Mas ele conseguiu cruzar um pouquinho antes da bola sair. E um cruzamento muito perigoso. Veja aí o detalhe do cruzamento do Papam. Vamos para a marca dos 32. 32 começamos a contagem regressiva de 13 minutos. Dois para o São Paulo, um para o Milan. Torinho Cerezo tentou ali. Recuperação de Panucci. Esse aí é o número 7, Donadone. Bom jogador, hein? Panucci. Tem Donadone ali atrás. Desce aí. Massaro. Sol Miller fica na frente do time do São Paulo. Costa curta. Na direita vai sair cruzamento lá para a grande área. Ouvidezinho. Cortado de cabeça Doriva. Desce aí. Pelo alto tem dois. Está fácil, Valente. Zé. Pode lançar com as mãos o goleiro do São Paulo. Veja como está o banco do Milan. O Capelo que diz que o São Paulo não aguentaria 20 minutos. Lançamento do Zé. Juninho. Desce aí. Volta Miller. Costa curta para a representação do Milan. Marese. Marese. Massaro. Marese. Chegou Ronaldo. Acabou tropeçando na bola. Lançamento longo para o Miller. Marese. Mas ele é muito seguro. Indiscutivelmente. Pode ser tanta básica. Pode ser o que for. Mas o que o Marese joga é brincadeira. Lançamento lá para a grande área. Ronaldo. Mas o homem merece aquele carro. O Ronaldo merece o Toyota. Tranquilamente. Pelo menos até agora. Mal, Toninho Tereza. Recuperação do Marese. Aqui na esquerda para o Massaro. 34 minutos. Faltando 11 para terminar. Não. O cruzamento. Passa a força na grande área. Donadoni. Vamos ver o cruzamento. Contra três São Paulinos. Sai o São Paulo bem. Sai o São Paulo bem. Olha o Leonardo. Miller agora. Miller. Vamos lá. Miller. Vamos lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha o Cafu. Olha o Cafu. Olha o Cafu. Olha o São Paulo. Olha o gol do São Paulo. Mas a vaga do Miller. Era um gol do título. Era um gol do título. Grande lance no São Paulo. É. O time desceu em bloco. Moçano levando um baita perigo para a meta do Milan. Costa curta. Que também é bom jogador. Antecipou-se antes de chegar a bola em Juninho. A alteração no time do Milan. Vai sair o número quatro, hein? Albertini. Ele vai entrar Tassotti e Orlando. Tassotti e Orlando vão entrar no time do Milan. Orlando está com a número dezesseis e Tassotti está com a número treze. O número do De Nápoles está invertido, mas aquele jogador é o Orlando, não é o De Nápoles. Tassotti, número treze, no Milan. E Orlando, número dezesseis. É, o jogador, o técnico cabelo, meteu Tassotti lateral direito, libera completamente o Padute, que era o lateral direito, para tentar colocar mais um jogador no ataque. Perdido por dois, perdido por dez, né? Falta que favorece a representação do Milan. Dois para o São Paulo. Um para o Milan, você conferindo aí o seu tempo de jogo, que sempre é trazido pelo Fóquer 100. A maneira mais elegante de você voar entre São Paulo e Rio. Voltam só nove e cinquenta. Olha só, gol! Do Milan! De cabeça, Papam! Empata para o Milan! No finalzinho do jogo do tempo, o jogo do avançar aos trinta e seis minutos. Numa jogada típica do futebol italiano europeu, de cabeça em cabeça. Papam! Dois para o Milan, dois para o São Paulo! E a jogada foi muito bem feita quando o Juarez disse que o técnico cabelo ia liberar o Padute, ia mesmo. Porque Tassotti é lateral, o Padute pode jogar um pouco mais enfiado. E muito boa a bola de cabeça de Massaro para Papam fazer a conclusão. Dois a dois, parece que vai para a prorrogação, Luciano. É a emoção que não acaba mais nessa final do Mundial. Lá vem Massaro, lá vem Massaro com vontade e recompõe-se o São Paulo Futebol Clube. Juninho. Leonardo. Desse lado aqui com o Dinho. Torinho Cerezo. Liberando ali para a Doriva. Dois a dois. Torinho Cerezo. Lançamento lá do lado esquerdo para o Miller. Veja o Juninho chegando, carregando. Tentava entrar. Domina o time do São Paulo Futebol Clube. Tem que sair da posição de impedimento. Saiu. Miller. Juninho. Milha. Lado esquerdo para o André. Cruzou a primeira vez. Vai cruzar a segunda. Tem dois contra si. Carimbou o jogador italiano. E a posse de bola agora para o time do Miller. Dois a dois, Juarez. O técnico do Miller começou a jogar tudo pela direita. Onde Leonardo fez um grande trabalho tático. Se não apareceu tanto taticamente. Foi um jogador muito bom para o São Paulo. Leonardo cansou. O Milan vai continuar chegando ali pela direita, Luciano. Dois para o São Paulo. Dois para o Milan. Massaro aqui do lado esquerdo. Dinho coca. Coloca pela linha de lado o jogador Dinho do São Paulo. São Paulo ali tenta roubar a bola. Desça aí. 38 minutos, 50 segundos. Dois a dois. André. Fica o André aqui, hein? Ganha a bola, né? Conseguiu. Lançamento do Iusete para o campo de ataque do São Paulo. Leonardo ganhou. Leonardo ganhou. E o Iusete e ir embora. Recebe a falta. Recebe a falta na meia esquerda. Campo de ataque do São Paulo. São Paulo tenta a marcação do terceiro gol que evitaria a prorrogação, hein? 39 minutos, 44 segundos. São dois lances. Lançamento aqui para Capu. Doriva. Valder. São dois italianos a bola. Não sai jogando o Maldini e a bola sai. O arremesso lateral para o time do São Paulo. Chegamos aos últimos cinco minutos desse tempo regulamentar. Dois a dois. Beleza. Olha o Massaro. Mas coloca muita força de presente para o time do São Paulo. Daqui a pouquinho, a definição de prorrogação. Ainda tem uma alteração para fazer no time do São Paulo, hein, Jorente? Tem. E fica aquela indagação se o São Paulo aguentaria fisicamente a prorrogação, apesar do descanso que teve aqui em Tóquio. A prorrogação, na minha opinião, não é boa para o São Paulo. Não interessa para o São Paulo, porque fisicamente vai ter uma queda de braço entre o Milan, que está com o melhor toque de bola, e o São Paulo. A prorrogação não é boa para o São Paulo. 41 minutos, faltando quatro para o encerramento. Dois a dois. Aperta a marcação, Leonardo. De graça para o Cereza, hein? Vamos armar ali com o Miller, se for o caso. Doriva. Do lado de cá. Daí o Dinho. Bem, Leonardo, bem. Olha o Cereza. E para o Miller. Sai o Valdez, vai andando, vai andando. Gol! Green! Green! O São Paulo e o Adão! 3 para o São Paulo, 2 para o Vila Olha a festa do Cavarela Vila, ele O Luciano é o que conhece bem o São Paulo Ele deve estar pensando o seguinte Como é gostoso ser campeão mundial com gol até sem querer Mas sem querer é mais gostoso Miller a bola bateu no pé do Miller 3 a 2, vamos ver esse finalzinho de jogo agora Olha o sufoco, Massaro toma a bola, Juninho Falta que favorece o São Paulo Estamos a 2 minutos do final do jogo Que coisa, Juarez Olha, tem um detalhe O Miller caiu da falta do Rossi Ele não quis dividir Mas ele teve o último reflexo Quando ele viu a bola, ele tentou dar uma chaleira nela Como quem disse Eu vou dar um tapinha nela e seja o que Deus quiser No que deu, a bola entrou porque o goleiro estava morto na jogada Agora sem dúvida nenhuma Quem pegou o Miller pela mão foi o anjo da guarda dele Que falou, vem comigo E empurrou a bola pra dentro do gol Cobrada falta para o time do Miller 43 minutos 30 segundos André cortou Tira daí meu filho, tira daí Para fora, para fora Tiro de meta para o São Paulo O que está a beira da conquista do título São Paulo pode ser bicampeão mundial aqui em Tóquio Num jogo histórico e numérico Três para o São Paulo Dois para o Minas Faltando, faltando Um minuto 60 segundos só Imagine 60 segundos só Vamos ver Vai lá Ronaldão Tentou dominar Chegou o André Olha o time domina Ronaldo vai deixar essa bola sair Não, isso Ronaldo 44 minutos 20 segundos Desespero do Milan Ronaldo passa Vão devolveu Leonardo Vem Leonardo Vem, procura as partes do campo Tentou virar, tentou virar O tempo regulamentar vai se esgotar Aparece, levantou Papã pela meia esquerda Deixa cruzar não Não deixa cruzar não André chegou Outra vez não pode cruzar Isso Vete a sua Vete a sua Vete a sua A bola vai sair Sai a bola do sufoco Quando o tempo regulamentar está esgotado em Tóquio São Paulo A um passo do bicampeonato mundial em Tóquio Num jogo extraordinário O grande Milan Vai se curvando ao São Paulo Levanta Zec Está impedindo Já marcava a bandeira O Zec deixa a bola passar Vai cobrar o impedimento Tudo pronto, tudo pronto Para a grande festa Aqui em Tóquio E em todo o Brasil Tenho a certeza que a festa acontecerá em todos os pontos brasileiros Torcedor brasileiro Que título que vem numa boa hora Vamos entrar com o pé direito em 94 O ano da Copa do Mundo 2, 3, São Paulo 1, 2, Milan 1, 2, B B O São Paulo é B Torinho Cerezo Bicampeão do Mundo Bicampeão do Mundo Em cima desse extraordinário Milan Todos queriam saber quem era o maior O maior é o futebol do Brasil O maior é o São Paulo E Bicampeão do Mundo Festa no Estádio Nacional Festa em todo o Brasil Em todo o Brasil 1, 2, 3 Palinha Terezo Miller São as mil campeões do mundo João Aré e Soares Bem meus amigos de todo o Brasil São Paulo Tirando as emoções que todos nós sentimos neste momento Seja torcedor do São Paulo ou não Porque a própria taça se chama o confronto sul-americano e europeu No caso Brasil e italiano Foi um jogo cheio de alternativas O Milan um grande adversário Às vezes autossuficiente Mas um grande time Sabedor das suas possibilidades Pelo comportamento do time do Milan Pelo treinamento que os jogadores fizeram Que não passava pela cabeça do Milan Perder esse jogo Em nenhum Jogadores do Milan imaginavam Que poderiam o jogo Entraram em campo Como campeões E vir como campeões Pelo menos A intenção E o São Paulo Que não Grande partida Sobre se comportar de uma maneira valente Fisicamente Atleticamente E taticamente Você pode dizer Contou com a chance Com bola na trave Em alguns momentos de gol Contou com a chance E daí Isso faz parte do jogo O próprio Milan Sabe disso Medo São Paulo Ao seu técnico Que deu estrutura Para que o time Viesse para Tóquio Juntar Dentro da maratona Que viveu este ano E está completando Quase 100 partidas E viesse para este jogo E dentro deste jogo Costuma-se dizer Que não é muito justo Citar nomes individualmente No momento de uma grande conquista Mas a gente não pode Deixar de elogiar O jogador 7 Que jogou uma grande partida O Ronaldo Que foi um jogador Extraordinário E se me permitem Com o devido respeito Eu diria Que o Baredes Do jogo hoje Foi o Ronaldo Baredes Perto do Ronaldo Hoje Parecia um principiante Um juvenil Porque eu me pergunto Baredes Aguentaria fazer Se fosse impressionado O que fez o Ronaldo No jogo de hoje Méritos para Leonardo Para Palinha Para Cerezo E para Miller Que até no momento Cruciante da partida Teve equilíbrio Para tentar uma chaleira Para tentar o último reflexo Verdade que os Anjos Empurraram a bola Mas quem passou a bola Com os Anjos Foi o Miller Sem dúvida nenhuma Então foi uma grande vitória Do São Paulo Um time que veio Desfalcado Considerando-se o ano passado Um grande título Para o futebol brasileiro E é preciso Que a gente Nós brasileiros Acreditemos No nosso futebol Não nos dispostemos Tanto Com os nomes E com as pronúncias Estrangeiras Porque hoje O São Paulo Que já não é Não tem a força Que tinha o ano passado Confirma o título mundial Isso significa Que quando os dirigentes São capazes Como são capazes Os dirigentes Do São Paulo Quando o técnico É do ramo Quando a comissão técnica É boa Os times de nível Do Brasil Enfrentam Qualquer adversário Do mundo Em qualquer circunstância E o São Paulo É o grande exemplo disso O juiz O senhor Tini U Da França Não teve a mínima Interferência Na partida E o São Paulo Consegue Dramaticamente Uma grande vitória E faz da gente Se tornar Um pouco mais brasileiro Ser brasileiro Duas vezes Porque nós Cantamos e decantamos Dos nossos adversários Muitas vezes Como os fantasmas E eles são Tão sobrenaturais Não são extraterrenos Tão de carne e osso Como é o Milan Por isso O Milan perdeu O jogo de hoje Parabéns ao São Paulo Saiu São Paulo Futebol clube Na festa Que faz Aqui em Tóquio E se vocês Pudessem observar Não só A expressão Do papão Mas de todos Os jogadores Do Milan Que estão parados Atrás dos jogadores Do São Paulo Incrédulos Perguntando Como que nós Perdemos Porque eles Vieram Certos Que iriam ganhar o jogo E irão ganhar Três Para o São Paulo Dois Para o Milan O grande Resultado Que o São Paulo Conquista em Tóquio Fazendo com que A torcida brasileira Já vá se agitando Para a Copa do Mundo E a conquista De duas vezes O título mundial Intercube Saiu Palinho O Varese Que recebe ali também Eu imagino a festa Que está em São Paulo Daqui a pouquinho Nós vamos mostrar O Banana Vamos mostrar O Dinho Vamos mostrar A Avenida Paulista Eu chamo O Eli Coimbra Lá do Gramado Vamos lá Eli Eu vou trazer a palavra Do Miller Para todo o Brasil Que fez o gol Que acabou A melhor vitória O Vítico Campeonato Mundial São Paulo Miller Grande alegria Não É alegria A gente pegando Os melhores do mundo Em Deus De cima E constitui Trânsito De volta Miller O que representa Para você Como jogador De futebol De duas vezes Campeão do mundo Aqui no Japão Uma conta É futebol espanhol Outra conta É futebol italiano A gente pegou o grande A gente pegou Os máximos Na nossa carreira Hoje em dia A gente pegou o grande Porque a gente pegou o grande E aí, Luciano, a palavra do Miller, que foi o autor do terceiro gol do São Paulo, o gol que deu o título. Só tem que agradecer os meus companheiros, os companheiros. Atenção, Luciano, a imprensa japonesa elegeu Codinho Terezo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes tu és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes tu és o primeiro. O tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. O tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. São teus guias brasileiros, que te amam eternamente. O tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. O tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado.